Comemora muito! Abraça o Neilton, vai pra galera! O lançamento vem lá que traz o Grolli, pagão bizonhamente! Ela sobrou com o Léo Ceará, artilheiro, com muita tranquilidade, bateu na saída do Douglas e colocou o Vitória na frente do placar mais uma vez! Vai caindo um tabu gigantesco aqui do Borradão! Léo Ceará faz o segundo dele no jogo!